Adeptes do Dato Vai ficar um pouquinho em dia porque eu estou escondido aqui na varanda do meu cunhado porque tem uma galera aqui por muitos bons motivos que é a Leo saiu uma das gemas saiu do hospital, teve alta então estamos numa rotina muito nova muito gostosa de ter a filhinha não somente na nossa casa, mas numa casa fora do hospital a outra gema adora ainda estar lá no hospital se recuperando em breve ela sai e então eu estou aqui meio intocado escondido nessa varandinha, então eu vou ficar um pouco de eco e hoje eu venho falar da Perifa com, é uma das ideias mais incríveis que eu já ouvi falar de evento recente e cara, eu estou maravilhado com isso, é um evento que busca criar aquela ponte que sempre existiu entre o meio nerd passei a odiar essa palavra infelizmente entre o meio nerd e as pessoas sem grande acesso de consumo que não conseguem pagar 80 conto no encadenado de quadrinho não conseguem pagar 250 pila no jogo de console que exige um console de 3 mil pontos ou nem que fosse um console desbloqueado não conseguiria investir tanto dinheiro assim num videogame num computador enfim, várias questões parecidas e a ideia é levar essa cultura que a gente tanto ama de games cosplay anime mangá rpg e muito mais para essas pessoas então a Perifa com ela vai acontecer em São Paulo cara e é um evento completamente gratuito sabe completamente gratuito são tipo seis andares de evento eu fiquei muito impressionado aqui o Hugo do Levante Negro me mostrou aqui então tem o zérimo andar que tem uma arena em geral assim tem um palco que vai rolar várias coisas típicas de eventos de anime como bandas grupo de kpop concursos de cosplay tem uma sala de uso de audiovisual vai ter uma sala de artes feita para jogos onde vão se apresentando vários jogos como um jogo indígena o Huni Klum Huni Klum essa é uma história muito Huni Klum e o Beba Baitana provavelmente eu acabei com o nome desse jogo mas enfim é um dos cinco jogos que vão ter aí no segundo andar vai ter uma biblioteca onde das onze da manhã até as seis e meia vai ter jogo de RPG o tempo inteiro então essa é a parte que mais nos toca né ou seja levar RPG pra gente que talvez nunca tenha experimentado um RPG seja pelos recursos ou seja por falta de oportunidade mesmo cara toca meu coração e me amolece mais ainda vai ter exposição de obra de rap em quadrinhos com o load pelo que eu estou entendendo aqui vai ter uma sessão de autógrafos aqui com várias personalidades muito legais o pessoal do Kiara Escuro Studio é assim que eu pronuncio que é um estúdio de jogos aqui do Brasil excelente vai ter editoras e lojas como a Jambô e a Vec editora duas editoras que lançam RPGs muito importantes aqui no Brasil um terceiro andar vai ser tipo a área de palestras e debates e tem coisas muito boas vai ter produção e representatividade negra nos quadrinhos vai ter produção de podcast no Brasil e porque ninguém consegue parar de ouvir mulheres no mundo nerd produção independente e editorial qual vamos seguir e por último arte e resistência e aí ainda vai ter uma área onde vai ter jogos de tabuleiro que vai ter também a presença por exemplo da Galápola dos jogos aí no quinto andar é o Beco dos Artistas onde tem a galera lá para expor a sua arte e você poder comprar prints de preferência não só você poder ver o que os artistas estão fazendo mas ajudar no ganha-pom desses artistas e aí no quinto andar vai ter várias oficinas da Aliança Potteriana pelo que eu estou aqui na maioria das vezes da Aliança Potteriana e mais algumas outras atividades e no sétimo andar lá de prazo de alimentação e vocês estão entendendo que esse evento é gratuito você não paga para poder ir nele isso é cara isso me deixa muito incrível muito feliz muito contente mesmo o esquema vai ter um vou botar um link aqui ele é na semana que vem já rapidão do dia 24 de março vai ser um dia só de evento talvez primeiro talvez e cara é isso aí sabe vai ser em São Paulo vai ter todas as informações de localização e tudo mais na descrição deste vídeo ok então eu peço que se você tiver a oportunidade de ir vá prestigie e não só prestigie mas como conta para todo mundo sobre esse evento conta para todo mundo o tipo de evento que ele está sendo para dar acessibilidade para as pessoas que geralmente não tem essa acessibilidade para a gente poder ter mais oportunidades disso não quero fazer um shade assim para CCXP ou coisa assim que tira a cobrar uns 300 reais por ingresso mas isso aqui é de graça e vocês viram a quantidade de coisa que tem óbvio que não vai ter ator famoso Gome Aranha pulando no palco de surpresa assim não vai ter isso como teve na CCXP do ano passado mas não é nem a proposta disso sabe então a gente precisa valorizar essas iniciativas especialmente uma iniciativa tão boa e bonita quanto essa isso aí gente dia 24 de março semana que vem daqui a uma semana espero ver vocês lá espero que vocês me contem como é que foi isso aí beijo beijo falou 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 tchau 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 Obrigado.